Mudando de assunto, foi realizado em Governador Valadares um seminário em que o tema abordado é como encarar a ranceníase e os preconceitos de quem tem a doença e sofre com isso. Médicos e profissionais de saúde de várias cidades da região leste participaram. Um dos objetivos do evento foi fortalecer as ações de políticas públicas de prevenção e combate à ranceníase. A nossa preocupação maior é com o preconceito, porque o próprio paciente portador dessa enfermidade, dessa doença ranceníase, ele acha que ele é um neproso, mas não é mais agora naquele tempo. Hoje, a partir da primeira dose, ele já deixa de transmitir. Então, quanto mais cedo ele descobrir uma mancha na pele e tudo, é preocupante, tem que olhar e examinar constantemente. E esse seminário nosso é exatamente para isso, é para combater o preconceito e a própria doença em si. O evento reuniu profissionais das 51 cidades da micro região de Governador Valadares. A Leiriane é de Frei Inocêncio, onde atua como coordenadora de vigilância em saúde. Para ela, participar de um seminário como este é voltar para casa com a bagagem carregada de conhecimento. Visando um aprendizado de como enfrentar esse problema, um problema hoje de saúde pública, que os casos a cada dia mais estão aumentando. E a nossa parceria também com o órgão aqui hoje que está oferecendo esse seminário Credemps, é muito boa na pessoa do Pedrinho, que é sempre muito acessível, nos ajudando com exames, médicos. E a gente é que visa uma parceria mesmo. De acordo com o levantamento, o Brasil é o segundo país do mundo que mais registra novos casos da doença. A ranceníase tem se tornado um dos assuntos mais importantes de saúde pública. O Márcio é especialista em bioestatística. Ele explica o que é ranceníase e quais os sintomas. A ranceníase é uma doença infectocontagiosa, é uma dermatopatologia que acomete, basicamente, pele e nervo. Ela manifesta no doente e se não tratada adequadamente, ela vai dar problemas aqui no nariz, na orelha, na ponta dos dedos. Então, essa é a grande problemática que a gente vem estudando. No primeiro momento que você já vê uma manchinha, uma manchinha esquisita, pode ser marrom, pode ser mais branca ou vermelha, a cor não chama tanta atenção. O que chama mais atenção é a perda de sensibilidade. Ao torcar naquela mancha, a pessoa não sentir, ela não está sentindo sequer dor ou calor, procure um médico que provavelmente pode ser a sinistra. A secretária de saúde de governador Valadares, ressalta a importância da realização do evento na cidade. A gente tem a cidade de Alpercata, Resplendor, Goiabeira, Freio Inocêncio, Tarumirim. Graças a Deus, a gente teve adesão, porque esses municípios mandam para a gente como referência. Então, eles também precisam se capacitar para saber quando mandar e diagnosticar precocemente. Esse conhecimento trocado, isso é extremamente importante para a política pública e para a saúde como um todo. As pessoas que precisarem de atendimento podem procurar o Credemps na rua Oswaldo Cruz, número 21, aparece na tela o endereço, rua Oswaldo Cruz, número 21, na região central de Governador Valadares, ali pertinho do Hospital Municipal. O telefone para o contato é o 33-DDD-3275-4713 e o atendimento é de 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda até à sexta-feira.